Muito bem, aqui nós estamos descobrindo a verdade sobre quem nós somos. Qual é a realidade do nosso ser? Qual é a verdade sobre Deus? A compreensão de Deus é a compreensão da verdade. Essa compreensão da verdade requer que compreendamos a nós mesmos. Antes dessa compreensão de quem somos, não temos acesso à realidade desta verdade divina. Se nós fomos educados a acreditar em Deus, dentro de nossa cultura, de tanto ouvirmos falar de Deus, nos falaram da importância de crer em Deus. E se voltar para Ele. Na verdade, o que temos sobre Deus é uma ideia, é um conceito intelectual, um modelo de crença. Dentro de nossa cultura, nós fomos educados para crer em Deus. Existem outras culturas no mundo onde as pessoas não são educadas para crer em Deus. Então, a diferença delas, para nós, é que nós acreditamos em Deus, e elas não acreditam em Deus. Mas, na verdade, o que são essas crenças? O que uma crença representa? Aqui nós estamos trabalhando com você a constatação da realidade. Podemos chamar de consciência divina, podemos chamar de verdade suprema, podemos chamar de o mistério, o inominável, o indescritível, aquilo que está fora do tempo e do espaço. Podemos chamar do que quisermos chamar essa realidade. a realidade de Deus. Mas, uma coisa é a constatação, outra coisa é a crença. Podemos constatar a verdade de Deus? O que estamos dizendo aqui dentro do canal é que, sem uma compreensão da verdade sobre quem nós somos, não temos a mínima condição de tomar ciência da verdade de Deus. Assim, o que é que estamos, na verdade, buscando na vida? Alguns buscam prestígio, fama, dinheiro, reconhecimento, poder. Tudo isso nesse afã de encontrar a paz desejada, a felicidade desejada, a liberdade desejada. Então, há um grupo assim, e existe um outro grupo, que é aquele que se inclina nessa procura, nessa busca, em razão da crença, nessa busca por Deus. Também para encontrar a felicidade, a liberdade, a paz. Aqui estamos colocando dentro do canal, aqui, também em encontros online, que nós temos nos finais de semana. Inclusive, temos um link aqui na descrição do vídeo, para esses encontros online, além dos encontros presenciais e retiros. O que estamos trabalhando aqui com você, é lhe mostrando a oportunidade de uma descoberta da verdade sobre o seu próprio ser. Isso lhe dá uma direta constatação da realidade divina. Mas não é mais uma procura. Alguns procuram do lado de fora, no mundo material, e outros procuram nesse assim chamado lado de dentro, nesse assim chamado mundo espiritual. Então, quer seja externamente ou internamente, quer a busca seja pelo caminho da materialidade ou da espiritualidade, você não pode constatar a verdade divina ou a verdade do amor, da paz, da felicidade, da liberdade, sem antes compreender quem é você. Então, a pergunta é quem sou eu? Não é onde encontrar a felicidade. As pessoas têm perguntas do tipo, como ser feliz? Como encontrar a paz? Como encontrar a verdade? Como alcançar a iluminação espiritual? Como alcançar o despertar espiritual? Ou como alcançar Deus? A ideia sempre é desse fazer, dessa ação na qual nós nos dirigimos, ou para fora, ou para dentro. Notem que coisa interessante nós temos aqui. Nós temos aqui uma ideia de realização no tempo. Não sou feliz hoje, não tenho paz hoje, não tenho liberdade hoje, não tenho Deus hoje, mas quero encontrá-lo. Quero encontrar Deus, ou quero encontrar a paz, a liberdade, a felicidade. Então, eu vou para fora, ou eu vou me voltar para dentro. A constatação da verdade sobre quem você é, a verdade do seu ser, é o fim desse materialismo, e também é o fim desse espiritualismo. A constatação do seu ser é o fim dessa busca pela felicidade. pela liberdade, pela paz, pela paz, do lado de fora. Ou é o fim dessa busca, pela verdade de Deus, pela espiritualidade, do lado de dentro. Estamos diante da verdade, do seu próprio ser. seu ser é amor, seu ser é amor, seu ser é felicidade. Se isso está presente, não temos mais a condição psicológica, egóica, autocentrada, de uma identidade, em uma busca, ou em uma procura, por algo lá fora, ou por algo aqui dentro. É a realidade divina, agora aqui, como sendo a única realidade presente, nesta realidade, está o fim da ilusão, do sentido de separação. É nesse sentido de separação que reside essa dor da falta, a falta da paz, a falta da felicidade, a falta da liberdade, a falta do amor, ou a falta de Deus. É o sentido de separação, algo produzido por esse senso de uma identidade separada, agora aqui, dentro da experiência da vida, nesse viver, que está sustentando você em uma condição psicológica, ilusória, imaginária, crédula, de ausência de paz, de ausência de amor, de ausência de felicidade, de ausência de liberdade, e de ausência de Deus. A beleza do autoconhecimento, uma aproximação da verdade sobre quem é você, quando você descobre a importância de um contato com a realidade, do seu próprio ser, neste autoconhecimento, nesta ciência da verdade, da real meditação, disso nós temos falado muito aqui no canal, do valor desse autoconhecimento, e desta aproximação da verdade divina pela meditação, pela real meditação, se isso está presente, algo novo se mostra, esse algo novo é o fim de toda forma de sofrimento, de toda confusão, de toda desordem, é a liberdade de uma vida realmente espiritual. Eu tenho chamado isso de verdadeira espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, a vida religiosa, vida religiosa, é uma vida livre desse senso de identidade presente, de um eu se separando do outro, se separando do mundo, se separando de Deus. Nossa condição psicológica de ser alguém é uma condição conflituosa, é uma condição sofrida, é uma condição onde há medo, confusão, desordem psicológica, sofrimento psicológico, uma programação que se repete, repetindo todo um contexto de cultura humana, de sociedade humana, de história milenar, do ser humano. É o condicionamento egóico, é o condicionamento do eu. É esse padrão de consciência do eu, do ego, de mente condicionada. Tudo isso termina quando há esta verdade do seu ser, quando o seu ser floresce. Então, você tem o fim para perguntas que você tem dentro de você em razão de todo o sofrimento desta vida complicada, perplexa, difícil, confusa, desorientada que é a vida egóica. Perguntas do tipo como me livrar da ansiedade e da depressão? Como me livrar do medo? Como me livrar do sofrimento? Então, todo esse tipo de pergunta é algo que está presente nesta condição psicológica, egóica, de existência, onde há este autocentramento, este modelo de padrão de comportamento, sentimento, percepção de vida, percepção de realidade, nesse egocentrismo no qual esse eu é o centro do seu particular mundo. Aqui um convite para o despertar da consciência, para a iluminação espiritual, é o convite para o fim do eu, para o fim do egocentrismo, é o encontro com a verdade do seu próprio ser, a real consciência, a vida religiosa, não é de práticas religiosas, não é de práticas cerimoniais, que é de rituais, esta vida religiosa é a vida nesta ciência, nesta consciência da realidade divina, assim, Deus é a única realidade aqui e agora, então, não há mais sofrimento, não há mais confusão, não há mais egocentrismo, não há mais medo, então, a realidade divina, que é a realidade do seu ser, se mostra, assim, nós temos sempre falado com você aqui, da importância de se deparar com aquilo que se mostra, em compreender aquilo que está presente, como de verdade isso está se mostrando, então, não se trata de criar qualquer teoria, mas de se tornar ciente disso como um fato, então, nós não vivemos dentro de ideias para alcançar alguma coisa no futuro, para realizar alguma coisa amanhã, nesse trabalho eu quero lhe convidar a constatar aquilo que está aqui, aqui nesse instante, aqui nesse momento, a ciência daquilo que aqui se mostra como um fato, olhar para isso sem qualquer ideia de mudar isso, de transformar isso, de alterar isso, a simpliciência daquilo que aqui se mostra é o suficiente para a revelação de algo além disso, então, esse contato com a felicidade, esse contato com a paz, com a liberdade, ou esse contato com Deus, é o contato que ocorre agora aqui quando você se torna ciente daquilo que aqui se apresenta, olhar para aquilo que se mostra e ir além disso, apenas pela compreensão direta daquilo que aqui está, do fato que aqui se apresenta, é o suficiente? Então, não se trata de uma teoria, não se trata de uma crença, não se trata de um ideal no futuro, se trata de uma constatação agora, que examinar a si mesmo, se tornar ciente de si próprio, descobrir a verdade sobre quem você é, ir além desta condição, desta crença sobre quem você acredita ser, sobre esse eu que você sente ser, a ciência disso, a consciência disso é a percepção desse fato e isso leva você além disso, isso leva você além desta limitação, desta condição psicológica, de crença, de viver sempre sendo norteado por sentimentos, percepções e pensamentos equivocados, esse sentido de um eu presente é algo que precisa ser visto, constatado, observado, é necessário termos ciência disso, então, a realidade da felicidade, da paz, da liberdade ou a realidade de Deus não é algo que está no futuro, é algo para ser constatado agora aqui, é uma ciência daquilo que aqui se passa conosco, no ego nós vivemos sempre presos a diversas formas de defesas, esse ego é esse sentido de um eu presente com o qual nós nos identificamos, com o qual nós nos confundimos e é típico desse ego, desse eu estarmos projetando uma realização daqui a algum tempo, indo para fora ou se voltando para dentro, essa projeção do ego na verdade, essa projeção do eu é na realidade uma autodefesa? Então, nós não temos consciência de que, na verdade, todas as nossas buscas, sejam elas externas no mundo material, ou seja, nessa assim chamada busca interna pela espiritualidade, como nós usamos essa expressão, de qualquer jeito, o que estamos fazendo com isso é fugindo da realidade, daquilo que está agora aqui para ser visto, é quando constatamos o nosso eu, o nosso ego, o nosso sentido de dualidade, de separação, quando percebemos essa nossa específica ilusão, crença, quando nos tornamos cientes dessa ignorância sobre quem somos, é quando isso fica claro que o fim para tudo isso ocorre. Então, há uma ciência da verdade que não requer tempo, não requer um movimento para fora, nem um assim chamado movimento para dentro. A verdade é que para todos nós se torna muito difícil termos uma aproximação de nós mesmos, porque estamos por demais acostumados a essa condição de ideologia, de sempre projetar no futuro ou em algum momento amanhã esta verdade, quer estejamos dando nome a ela de felicidade, paz, liberdade ou de Deus. Então, há sempre essa projeção, há sempre esse futuro, há sempre esse amanhã, há sempre esse esforço, há sempre essa busca e sempre indo para fora ou nessa ilusão de se voltar para dentro, o que implica em apenas um movimento que é ainda um movimento do eu, do ego, tomar ciência daquilo que aqui está, é se aproximar de si mesmo sem fugir, sem qualquer ideia sem qualquer crença, apenas constatando aquilo que se passa agora aqui, cada movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, da percepção, se tornando ciente de cada condicionamento psicológico, de cada modelo de pensamento treinado, programado que carregamos. A verdade sobre tudo isso é que somos criaturas psicologicamente muito complexas, porque psicologicamente estamos carregados de um conjunto de memórias, lembranças, recordações, imagens, dentro de um condicionamento cultural, social, político e também religioso. e tudo isso nos impede de termos uma aproximação direta da verdade sobre quem nós somos, porque estamos sempre transportando para depois, para amanhã, para um futuro próximo, nessa ideia de que está em algum lugar, ou fora, ou dentro, a realidade é aquilo que está presente quando o sentido desse eu não está. E exatamente esse sentido de futuro não está. Futuro pressupõe tempo. Então, o passado é importante, o presente é importante e o futuro é importante para o eu. Mas aqui não há o tempo, é a ciência daquilo que aqui está. daquilo que se passa agora aqui dentro de cada um de nós. Então, a ciência disso é autoconhecimento? Se livrar dessa condição psicológica é a libertação da ilusão, do eu, dessa falsa identidade? Então, a realidade divina, a realidade do seu ser está agora aqui, se mostrando como sua real natureza? Então, isso é o fim de toda forma de procura, de toda forma de busca? Então, reparem como é simples tudo isso. E se houver essa simplicidade de aproximação de nós mesmos aqui e agora, sem nos confundirmos com esse senso de um eu, de uma identidade, que está sempre se projetando para amanhã, para alcançar depois, para alcançar no futuro, para realizar no futuro, quando há essa aproximação nesta simplicidade, a realidade do seu ser, a realidade divina, se mostra, se revela? Talvez você pergunte, e como é que se evidencia isso de uma forma prática? Aqui no canal, nós temos duas playlists, uma é sobre a importância desse autoconhecimento, desse compreender a si mesmo, desse olhar para si próprio, dessa coisa de se tornar ciente de si mesmo, aqui e agora. Uma outra playlist que nós temos aqui no canal é sobre a real meditação de uma forma prática. Então, nós temos nesta verdade da revelação do autoconhecimento, nesta aproximação da real meditação, uma aproximação de nós mesmos, isso lhe mostra o fim dessa ilusão do senso de dualidade. Nessa dualidade, você tem que se separar da vida tem se separado do outro, tem se separado de si mesmo, tem se separado de Deus. Não há ciência da verdade do seu ser vivendo nesta dualidade. Então, o nosso trabalho aqui é para o fim desta dualidade. Assim, a não-dualidade é a natureza do seu próprio ser se revelando aqui e agora como sendo a realidade de Deus. Isso é direto da Advaita Vedanta. O princípio é só há Deus presente, esse primeiro sem o segundo. Então, temos essa verdade divina, temos a verdade do seu ser. Assim, esse é o nosso trabalho aqui dentro do canal. Além de encontros online, nós temos encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para você participar também desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Ok? Se isso é o que faz sentido para você, aproveita e deixa o seu like e já se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Se você escuta um pássaro, a ideia é que você está presente nessa experiência. No entanto, não há o ouvinte e a experiência o som. Essa divisão, essa dualidade não existe. não devemos sentir ou em Porque matou